Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil com vídeos sobre transporte de passageiros e de cargas todo dia útil no Youtube e você que transporta o Brasil de verdade está curtindo aqui a nossa cobertura da AgriShow 2023 e já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda o trabalho e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações e não se esquece de ativar o sininho hoje a gente vai falar sobre um lançamento de caminhão que aconteceu na AgriShow em Ribeirão Preto agora em 2023 que é o lançamento do novo DAF XF Off-Road a gente vai falar mais sobre a versão de 530 cavalos e é um caminhão feito para puxar as composições de 91 toneladas ou com 11 eixos então se liga aí para não perder nenhum detalhe o DAF XF FTT Off-Road Euro 6 tem motor Pacar MX13 de 12,9 litros e 6 cilindros com opções de potência de 480 e 530 cavalos na versão mais potente ele desenvolve um torque máximo de 2.500 Nm a 1.365 rotações por minuto esse motor tem injeção de combustível Common Rail e cabeçote e bloco feitos em material CGI o ferro fundido vermicular ou de grafita a versão mais pesada está disponível com configuração de eixos 6x4 com redução dos eixos trativos e capacidade máxima de tração de 150 toneladas para o trabalho com conjuntos de 11 eixos no transporte de cana ou de madeira com peso bruto total de 91 toneladas a transmissão é a Traxon da ZF com 12 velocidades e programação especial para operações fora de estradas com overdrive a quinta roda desse modelo é reforçada e tem conexão para pino rei de 3,5 polegadas para facilitar o engate de carretas pesadas o novo DAF XF Off-Road tem freio motor de 490 cv de potência de frenagem em 3 estágios e a eletrônica do caminhão inclui o controle de cruzeiro preditivo que faz a leitura do relevo do trajeto o controle de torque e estabilidade além do assistente de partida em rampa e a gente conversou com o Luiz Gambim que é o diretor comercial da DAF Caminhões Brasil lá na Agrishow que vai falar mais sobre esse lançamento confere aí estamos aqui lançando o novo XF Off-Road nós já tínhamos o CF Off-Road 480 e em função da lei de 91 toneladas para 11 eixos houve essa demanda dos nossos clientes justamente com a potência de 530 cv e é essa a nossa intenção aqui na Agrishow lançar esse novo caminhão com 530 tão consagrado motor Paka MX-13 com freio motor de 490 cv e trazendo também uma cabine do XF que vai proporcionar muito mais conforto para o motorista muito mais amplitude na dirigibilidade e a famosa geladeira que todo mundo gosta de levar uma água essa aqui é a queridinha do Brasil 42 litros 42 litros que realmente traz muito conforto para o motorista vamos falar sobre motorização porque a DAF fez uma opção em 2020 de trazer a Blue Cab para o Brasil lançar essa nova geração até ainda na era Euro 5 e aí vocês já estavam prontos para o Euro 6 não tem a dúvida essa foi uma estratégia da companhia quando a gente lançou o novo XF a cabine já restilizada a gente trouxe um caminhão Euro 6 para o Brasil e fez um down spec dele e eu acho que isso foi uma decisão acertada da companhia porque nos deu a oportunidade de vender aí nesse mercado durante esse período em torno de 14 mil caminhões onde os clientes puderam praticamente testemunhar e testar os caminhões com a entrada da Euro 6 nós tivemos a padronização a validação dos produtos e a gente estava praticamente pronto e aí como estratégia a gente já no dia 2 de janeiro já mudou a linha para todo o Euro 6 hoje a gente não tem Euro 5 para vender então já entramos ali com toda a força total no Euro 6 aí é isso muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui valeu demais pela sua audiência e ó não se esquece de seguir a gente aqui ó nas redes sociais do Transporta Brasil para mais conteúdo sobre transporte e de ler o nosso noticiário todo dia aqui no transportabrasil.com.br eu vejo você no próximo vídeo até lá